Bom, qual o contexto? O contexto aqui é bem direto. Logo depois que teve a invasão na Ucrânia, houve uma série de sanções econômicas totalmente focadas na Rússia. Basicamente, o que você tem é uma tentativa de congelar as situações financeiras, as possibilidades de relacionamento financeiro que o Banco Central russo e as empresas russas têm, e até alguns indivíduos russos têm, com entidades, autoridades e empresas do Ocidente, em particular dos Estados Unidos e da Europa. Para exemplificar um pouco essas sanções, que foram várias, você teve a saída dos bancos russos do Swift, de pelo menos sete bancos russos do Swift, você teve o congelamento das reservas cambiais do Banco Central russo, proibição de investimento de europeus e americanos para comprar títulos de dívida russos emitidos pelos bancos, emitidos pelas suas empresas, e até mesmo você teve um cenário de proibição das instituições financeiras dos Estados Unidos de ter relacionamentos bancários com as empresas russas. O negócio foi bem, bem pesado. O objetivo foi justamente criar um cenário de sanções russas que fossem muito gravosas para tentar, de alguma maneira, desestimular a continuação da invasão. É, eu acho que mais chamou a atenção é que quando anunciaram a sanção, assim, ah, os bancos russos foram excluídos do sistema Swift. A gente até deu uma olhada, assim, bombou no Google Trends, as pessoas não sabem o que é o sistema Swift, não entendiam o que aquilo era tão grave. E aí começaram a procurar o que era, né? E aí, enfim, vale dar uma comentada, porque foi realmente um boom, assim, de pesquisa. E é uma coisa até simples, né? Tipo, a finalidade dele é facilitar as operações financeiras mundiais. Swift, na verdade, é a sigla em inglês, né? Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Mal nome grande. No final das contas, a função é só permitir que tenha troca de informação entre os bancos, entre as instituições financeiras de países diferentes, né? Então, até na Bélgica, ela responde os regulamentos da União Europeia, mas tá ali, ela não tem troca de recursos, né? É uma transferência de informação, é uma transferência de dados, um código que padroniza a informação, então diminui custo, diminui tempo, né? Torna as operações mais rápidas, alcança, sei lá, 11 mil instituições, 200 países. Então, realmente, quando você é retirado, né, do sistema Swift, você não consegue fazer essas transações. Teria que negociar um a um, você fica meio que excluído do processo de negociação, isso dificulta muito a execução das transações. E aí, num grau de você não consegue fazer comércio exterior, tem outras consequências, mas acho que as pessoas ficaram meio perdidas, assim, mas o que é Swift? O que acontece? Por que você é tão importante? E efetivamente ser excluído da possibilidade de fazer transações internacionais, né? Porque você não consegue se comunicar, dado que é um sistema de comunicação, você não consegue se comunicar com as outras instituições. Então, realmente, rolou um período ali de ameaça, né? Vai ou não vai? Porque é uma sanção grave? E quase que deu... Durou pouco, né, a dúvida. Logo depois, eles já excluíram. Só que, pra saber como tudo isso vai acontecer, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem. Tchau, gente!